Barnabé, tu não vai acreditar no que eu acabei de ver ali na cozinha agora Foi o que, macho? Eu vi um vulto Um vulto? Sim, de um homem com três cabelos Oxi, para que essas coisas, Juninho Ele disse que tava te procurando, Barnabé Arrepreendido em nome de Pastor Valdemiro Ele tá chegando, meu Deus Ai, eu tô sentindo a presença dele Juninho, pelo amor de Deus, Juninho Ele tá vindo, Barnabé Ah, com o diabo no diabo, diabo Fica pra lá do Barnabé, não se mexe não, pelo amor de Deus Eu tô passando mal Entra na minha casa Entra na minha vida Olha ele aí atrás de tu Pai, pelo amor de Deus, sai, o diabo do diabo Ih, moço, pera aí, Abé Brincadeira, calma Ô, Juninho, poxa, viu Deixa de exagero, vem cá É sério, eu não gosto dessas coisas de assombamento, não As coisas de alma depenada Sai pra lá, oxi É zoeira, foi mal